Mais uma vez, vamos veganizar um salgadinho português. Vou fazer rissóis de vegetais. Deixo a lista de ingredientes e todas as instruções no link na descrição do vídeo. Estes são os vegetais que vou utilizar para rechear os rissóis. Cogumelos pleurotos desfiados, pimento vermelho, espargos, cebolinha verde e cenoura. Mas claro que podem utilizar outros vegetais. Comece por refegar o alho no azeite, de seguida junte os cogumelos. Quando começarem a perder a água, junte o resto dos vegetais, menos a cenoura, e tempere com sal. Quando estiverem tenros, adicione a cenoura, misture-o e desligue o lume. Agora vou continuar a preparar o recheio no outro tacho. Deixo a cebola refogar na margarina, sem alourar, e depois junto a farinha e misture bem. Vou juntando o caldo de vegetais e o leite de soja alternadamente, até ficar cremoso. Paixo o lume e tempero com curcuma, malagueta e noz-moscada. Depois, junte os vegetais, ajuste os temperos e adicione salsa picada, cebolinho e sumo de limão. Envolve tudo muito bem e deixe arrefecer. Agora vou preparar a massa dos rissóis. Ponho a água num tacho. Podem aproveitar para usar a água de cozedura de vegetais. Eu estou a usar a água de cozedura de brócolos. Adicione o sal, a casca de limão e a margarina e leve ao lume até a margarina derreter e a água começar a ferver ligeiramente. Nessa altura, junte a farinha toda de uma vez. Mexe com a colher de pau até formar uma bola. Não façam como eu e lembrem-se de retirar a casca de limão antes de misturarem a farinha. É mais fácil. Quando a massa se começar a separar da panela e uma camada fina de farinha ficar no fundo, está pronta. Agora, passamos a massa para uma superfície enfarnhada e deixamos arrefecer uns minutos. Divido a massa em porções mais pequenas para arrefecer mais rápido. É muito importante que tanto a massa como o recheio estejam à temperatura ambiente antes de moldarem os rissóis, senão vão-se desfazer. Vou utilizar uma travessa enfarnhada para pôr os rissóis e um copo para os cortar. Estendo a massa com o rolo e coloco uma colher de sopa mal cheia de recheio por rissóis. Dobro a massa e corto com o copo. Agora repito até acabar todo o recheio e a massa. Não desesperem, estamos quase a acabar. Numa taça ponho o leite de soja e num prato o pão ralado ao qual misturei alho em pó e basílico. Passo cada rissóis no leite, deixando escorrer bem e depois no pão ralado. Usei uma mão para cada coisa para não fazerem uma grande porcaria. Por fim, vamos fritar os rissóis no óleo quente até dourarem. Que outros salgadinhos portugueses gostariam de ver veganizados a seguir? Deixem um gosto ou desgosto e subscrevam para mais inspiração vegetal todas as semanas.